Só que ia entender porquê que desvonço e as montanhas são azuis Globo terrestre é mais assim, marítimo Deserto é duna sem ter mar, o vento A lésia pelo nome deve ser uma espécie de pedra maciça A beira-mar A beira-mar Pelo nome deve ser uma espécie de pedra maciça A beira-mar Bem-vindos a mais uma aula de música e movimento E hoje é dia de história Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma história na nossa alma Será uma adaptação da história O Silencioso Mundo de Flor De Cecília Cavalieri França Vamos lá? Vamos aprender a ouvir o silêncio? Com vocês, O Silencioso Mundo de Flor Péu e Flor são crianças assim como vocês Que gostam muito de brincar e de estudar Péu e Flor se encontram pelas ruas do bairro para brincar juntos O mundo de Péu é cheio de sonhos Já o mundo de Flor é só silêncio Flor nasceu surda Um dia, enquanto brincavam Eles avistaram uma caixa cheia de instrumentos musicais Eles ficaram encantados Teo começou a fazer som com aqueles instrumentos musicais Flor não entendia o que estava acontecendo De repente, Flor viu um instrumento musical O surdo E Flor batia de várias maneiras Forte e devagar Fraco e rápido Flor sentiu o seu corpinho todo vibrar Flor sabia que alguma coisa muito boa estava acontecendo Flor sentia o corpinho todo vibrando Flor sentiu o corpinho vibrar Flor sentiu o corpinho vibrar e Flor foi para casa Quando chegou em casa Flor experimentava os sons em tudo Flor batia o garfo na colher Batia os pezinhos no chão E Flor fazia sons com o seu corpo No dia seguinte, Flor e Tel encontraram pra brincar Nas ruas do bairro, próximo à árvore de tronco baixo Flor estava encantada com o que estava acontecendo com seu corpinho E agora, Flor e Tel continuam brincando junto pelas ruas do bairro Flor ensinou Tel a ouvir o silêncio Nesta bela história, Flor ensinou Tel a ouvir o silêncio E nos mostrou que os sons que tanto nos encantam Podem ser também sentidos Um beijo turminha, até a próxima aula E aí E aí E aí E aí E aí